Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Milton Dantunes, é sempre uma alegria ter você aqui com a gente e aí nos dá a oportunidade de esclarecer dúvidas, trazer mais informações e tudo que for relevante para te deixar bem informado e atualizado, principalmente se você é aposentado, pensionista e servidor público, tá? Eu aproveito já, inclusive assim seja, para te pedir que se você ainda não é inscrito, já se inscreve e não perde aí a partir de então nenhuma informação importante. Não esquece também, já ativa o sininho das notificações, se achar interessante, compartilha, deixa o teu comentário, deixa o teu like e assim a gente garante alcançar outras pessoas, tá? A informação importantíssima que eu quero trazer hoje para vocês é sobre o último dia 18, teve uma matéria aí que foi veiculada por um site, eu vou falar o nome daqui a pouquinho, e causou aí um tumulto muito grande na cabeça das pessoas acerca do aumento da margem, se havia sido aprovado ou não, mas uma informação daquelas que deixa todo mundo aí com a cabeça meio que na dúvida, diante da dualidade da informação, coisa que eu venho sempre contestando aqui de qualquer pessoa, de qualquer veículo de comunicação, te causar, para não te causar, na verdade, mais ansiedade e mais dúvidas, tá? Mas antes de qualquer coisa eu preciso te pedir só mais uma coisa, acompanha esse vídeo até o finalzinho, porque até lá em algum momento eu vou falar para você algo extremamente importante que você ainda não sabe sobre o aumento da margem do consignado, tá? Não é enrolação, realmente é algo importante que eu tenho atenção para te falar, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Deixa eu te mostrar aqui o que é que diz essa matéria, para que a gente possa entender melhor como é que está funcionando isso. Olha só, deixa eu colocar aqui mais amplo, crédito consignado ampliado por meio do INSS desta maneira. Pessoal, essa informação saiu no site Notícias Concursos no último dia 18, e como eu já falei, causou aí muita dúvida nas pessoas, principalmente por conta desse subtítulo que eu vou ler para vocês. A decisão já foi publicada no Diário Oficial da União. Exatamente esse trechinho causou todas essas dúvidas, e aí, consequentemente, um monte de pedidos e esclarecimentos para mim aqui no canal, no WhatsApp, no Instagram, no e-mail, e a gente tem a obrigação, o nosso papel é esclarecer, deixar você bem informado e realmente sem dúvida alguma, tá? O que ocorre, gente, acerca desse assunto é que, infelizmente, o site realmente foi um tanto quanto sensacionalista na maneira de trazer a informação e causou aí dúvida do que de fato está aprovado e do que de fato saiu realmente no Diário Oficial. E o meu papel agora, de maneira simples e objetiva, é te esclarecer isso. Você lembra e vem acompanhando aqui no canal que, no último dia 27 de agosto, aconteceu, né, aquela reunião lá do Conselho do CNPS, Conselho Nacional de Previdência Social. Foi nessa reunião que o Conselho teve o entendimento de que era importante, né, de que poderia acontecer, sim, de acordo com eles, do acordo, desculpa, com que eles puderam conversar e chegar a um acordo, a um consenso, de que o aumento da margem seria importante para você. Dado essa decisão deles, tá? Essa decisão não foi de que a margem já saiu aprovada de lá do Conselho, porque o Conselho não tem poder de aprovar, principalmente, uma medida provisória que apenas o Presidente da República tem esse poder, de emitir uma medida provisória e assim assiná-la para que ela possa ter validade, tá? O entendimento deles precisa, porque aquilo é uma reunião oficial, que acontece todos os meses, e eles precisam publicar aquilo no Diário Oficial através de uma resolução, pessoal. E foi exatamente isso que foi publicado no Diário Oficial. Não foi a aprovação da margem que a gente tanto espera, que eu sei que vocês estão ansiosos, angustiados, e aí qualquer notícia que possa parecer a verdade sobre o aumento da margem causa todo esse transtorno, tá? Eu peço até desculpa em nome de quem traz notícias assim com esse cunho duvidoso e que acaba causando mais estresse e mais ansiedade, tá? Eu sei que não tem sido fácil para vocês ao longo desses seis meses de espera por uma solução teoricamente simples e que falta realmente apenas boa vontade para que ela saia do papel e entre em vigor. Eu sei que isso é difícil, mas tem calma, tá? Que tudo isso vai se resolver, eu tenho certeza disso. Tenho certeza, eu já venho me dizendo aqui no canal que eu não abraço causas que eu não acredite. Eu acredito na margem, assim como acredito em todas as pautas que a gente vem defendendo, tudo é uma questão de tempo, tá? Então é importante agora que você entenda o seguinte. A notícia que eu queria trazer para vocês, que eu anunciei agora há pouco lá atrás, se você me acompanhou até aqui, você vai saber agora, olha só. Nós não temos cansado de trabalhar, tanto aqui na frente das câmeras, como também nos bastidores, principalmente nos bastidores, por incrível que pareça. Boa parte do tempo que a gente tem ao longo do dia é com telefonemas, é com reuniões, é com estratégias. E neste final de semana, para ser mais preciso, ontem, no sábado, houve uma reunião entre alguns senadores, aí eu posso falar do nome do Paulo Parim, do Everton Rocha, do próprio apoio do, acredito, também já definido Álvaro Dias e outros que estão fazendo esse fechamento de raciocínio aí, para que a gente possa dar um direcionamento diferente para que a seja um da margem. E o que vem por aí, nos próximos dias, se a gente realmente concordar com o formato que está sendo dado para essa situação, que trará, né, esse diferencial, trará essa nova forma para que a gente tenha o aumento da margem acontecendo, gente, vai ser algo fantástico, vocês não perdem por esperar. Eu costumo dizer, pessoal, que tudo tem o seu momento para acontecer, nada acontece antes ou depois do momento certo. Então, toda essa espera acerca da margem talvez tenha uma razão de acontecer e se essa razão for o que a gente está planejando, vai valer muito a pena toda essa espera, tá? É só o que eu posso dizer de momento, mas eu acredito que poucas pessoas, poucos canais vêm trabalhando como nós estamos nos dedicando a cada um de vocês, tá? Como diria o meu amigo Felipe Brito, melhor sempre, sempre está por vir e como disse também o doutor Sandro, juntos realmente nós somos muito mais fortes, pessoal. E eu, aqui que vos falo, sempre digo o seguinte, nós não entramos em lutas como estas simplesmente para que ela dê certo. Nós entramos em lutas como esta até ela dar certo. Ou seja, a gente não vai desistir disso até que dê certo, tá bom? Obrigado se você me acompanhou até aqui. Se achar importante, compartilha, deixa teu comentário e deixa teu like, tá bom? Fica com Deus e vamos ao próximo vídeo. Tchau, tchau!